Fala, concurseiro! E aí, tranquilo? Tá chegando a hora da prova do concurso do Banco Brasil e muita gente ainda tá com algumas dúvidas aí importantes, como, por exemplo, não sabe pra que serve o cartão de confirmação de inscrição? Será que você realmente precisa levar esse cartão? Ele vai servir pra alguma coisa? E também, qual documento oficial que você deve levar, tá certo? Será que precisa levar algum outro documento fora o cartão de confirmação de inscrição? Eu vou mostrar pra vocês, nesse vídeo, o que você deve realmente fazer pra tá chegando lá no dia da prova com tudo que é necessário pra realizar o exame, beleza? Lembrar vocês que eu tô com uma super revisão de matemática básica, matemática financeira e raciocínio lógico, um resumo de tudo que é importante pro dia da prova. Eu tentei colocar ali exatamente o que vai tá aparecendo pra vocês lá no domingo pra que vocês não venham ter surpresa, tá bom? Se você quer adquirir, já entra em contato com o número que aparece aí no zap e vem fazer parte da galera que vai chegar por cima na parte de matemática que vocês sabem que, no fim das contas, acaba sendo a matéria decisiva nos concursos. Tranquilo? Muito bem, bora pro vídeo. A primeira coisa que vocês precisam fazer é se certificar que realmente vocês estão inscritos no concurso do Banco do Brasil. E eu já fiz um vídeo mostrando como fazer isso, tá bom? Você tem que ir lá no site da Seis Gran Rio e ver se tá tudo ok lá. Se tá com dúvida como fazer isso, eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Depois que você foi no site e confirmou que você tá realmente inscrito, agora você vai pegar o seu cartão de confirmação de inscrição, você vai confrontar todos os dados e ver se eles estão batendo com os seus dados, tá bom? Caso não esteja batendo, entre em contato com a banca. E pra que serve esse cartão de confirmação de inscrição? Primeiro que tem lá no edital que você precisa levar ele, tá certo? Então se você ainda não imprimiu, imprima. Eu fiz um vídeo mostrando como imprimir tanto de celular como computador, também vou deixar aí na descrição. E nesse concurso em especial, o cartão de confirmação de inscrição vai ter uma função especial, que vai ser anotar o seu gabarito, porque você não vai poder sair com um caderno de prova em nenhum momento, nem sendo o primeiro, nem sendo o último a entregar a prova. Então você vai anotar as suas respostas, o que você marcou, pra depois poder confrontar com o gabarito. E quem sabe depois, caso você veja se é necessário ou não entrar com recursos, a anotação vai ter que ser no seu cartão de confirmação de inscrição. E nesse cartão você não pode anotar mais nada, pessoal, porque senão você pode ter problema com isso. Ali você só pode anotar as suas respostas. Então não escreva nada nesse cartão no momento que você estiver indo fazer a prova, tá certo? O cartão tem que chegar lá branquinho e sair só com o seu gabarito, caso você deseje e acredite que você vai querer. Fora isso, a outra função do cartão de confirmação de inscrição é lhe orientar, porque lá tem todas as informações. Então você vai saber qual é a sua sala, qual é o seu polo, você vai saber qual é a sua micro região, você tem todas as informações no cartão de confirmação de inscrição, tá bom? Então essa é a outra função. Quando você chega na prova, geralmente eles nem pedem isso. Ele só vai pedir um documento com foto pra você. E lá no edital tá dizendo que o documento que você deve apresentar é o mesmo que você utilizou pra fazer a inscrição. Então qual foi o documento que você colocou lá, o número de documento que você colocou na inscrição? É esse documento que você tem que levar. Se você tiver perdido, extraviado, seja lá o que aconteceu com o documento que você utilizou pra inscrição, aí você vai fazer um BO desse documento, faça o quanto antes pra levar o BO, tá certo? Da ocorrência. E aí você leva outro documento. Quais são os outros documentos que você pode levar? Você pode levar passaporte, certificado de reservista, carteira de conselho de classe, como por exemplo, CREA, OAB, carteira de trabalho, previdência social e carteira nacional de habilitação. Muito provavelmente, você só mostrando algum desses outros documentos, você já vai fazer a prova. Mas se o fiscal de prova resolver embaçar com relação a isso, tá bom? Então você já vai estar todo coberto, porque você realmente tá inscrito no concurso, ele pode acessar lá a Banca Cês Grã-Rio, que ele vai observar isso, tá? Você vai estar com outro documento em mão, mostrando que realmente é você. Então você vai ter toda a condição de estar realizando a prova e não vai ter problema nenhum com relação a isso. Bem, eu acredito que dessa maneira, com relação à documentação, vocês não vão ter mais nenhum problema. Se quiserem saber todos os outros aspectos que envolvem aí o dia da prova, eu já coloquei alguns vídeos aqui no canal que vem falando sobre isso, tá bom? Vou deixar todos os links aí na descrição. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Se quer ficar por dentro da melhor maneira possível para esse concurso, com conteúdos que efetivamente vão estar na sua prova lá no domingo, já entre em contato e adquire o aulão de revisão, onde tem um resumo de todas as disciplinas aí, da parte de matemática, matemática financeira, matemática básica e raciocínio lógico. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Um grande abraço. Valeu!